Pessoal, eu estou aqui com a galera porque eu vou ensinar a vocês como ganhar essa super armadura aqui, é isso mesmo. Você quer saber como ganhar essa armadura totalmente de graça? A armadura aqui, ó, do espaço e você dá um pulão assim, ó, com gravidade zero. E olha que eu nem coloquei a mochilinha e já estou com a gravidade. Então deixa bastante gostei nesse vídeo e inscreva-se no canal e comente a palavra grátis, é isso mesmo. Quem comentar a palavra grátis, eu vou dar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário. Então bora lá! Então pessoal, o PKXD liberou dois códigos, é isso mesmo, dois códigos que eu vou soltar durante esse vídeo aqui. E você precisa ficar muito esperto para poder conseguir os códigos, tá? E se você pular o vídeo, você vai acabar perdendo o código. Então você precisa assistir até o fim e anotar assim que ele aparecer na tela, é isso aí, ó. Estou chamando a galera aqui para jogar uma Crazy Run, olha só, já está todo mundo aqui. Deixa eu colocar a minha roupa aqui, ó, da minha armadura que eu já ganhei. E vocês vão ganhar também, vocês vão ganhar também, vai ser muito, mas muito legal. Deixa eu chamar geral aqui, ó, olha só, olha só o pulão da gravidade zero, ó, 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 olha o pulão da gravidade zero. E por que gravidade zero, pessoal? Porque você pula com a gravidade zero, você flutua. E como está chegando a atualização da gravidade zero, o PKXD resolveu liberar códigos para o pessoal dessa armadura aqui que tem tudo a ver com gravidade zero, né? Para a Crazy Run ela é um pouquinho difícil, pessoal, porque você pula com a gravidade zero e ia ficar um pouquinho mais difícil de pular nas portas, entendeu? Mas eu vou ensinar alguns truques para vocês conseguirem ir muito bem aqui na Crazy Run. Olha só, você tem que pular antes, fica de olho aqui, ó, sempre. Opa, eita, agora eu errei, pessoal. Desculpa, me indesculpe. Mas, ó, você tem que pular antes para poder passar na porta, viu? Eu pulei antes e aí eu consegui passar muito, mas muito rápido mesmo. Vamos tentar ganhar esse daqui, que já já eu vou liberar o primeiro código para você conseguir aí alguns itens da armadura. Elas vão ser divididas em três códigos, pessoal, é isso mesmo. Serão divididas em três códigos e você vai poder acabar aí ganhando a sua armadura. Eita, deixa eu ver se eu chego antes da menina. Deixa eu ver se eu chego antes. Ai, ela chegou primeiro. Ela chegou primeiro, mostrou ali no reloginho que ela não chegou primeiro, olha só. Beca XG chegou em primeiro por muito pouco, muito pouco mesmo. Então, pessoal, é isso, olha só. O primeiro código está aí na tela. É o Space Armor 1, é isso aí, Space Armor 1. Deixa eu dar parabéns aqui para a Beca, deixa eu comentar aqui parabéns para ela, que ela ganhou a Crazy Run. Olha só, parabéns, 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 você ganhou. Beleza, agora, pessoal, eu vou jogar uma Freeze Fun. E aí, eu vou soltar o código para vocês no meio da Freeze Fun. Vocês precisam prestar muita atenção. Esse é o segundo código. Para o terceiro código, pessoal, o PK-XD ainda não liberou. O PK-XD ainda não liberou o terceiro código. Então, vocês têm que ficar, fazer o quê? Vocês têm que ativar o sininho aqui do canal. Ative o sininho do canal. Para você ficar ligado por dentro de tudo o que acontece aqui. Para você ficar sabendo de tudo. E aí, você conseguiu uma bela armadura igual a essa daqui. Muito top mesmo. Ela é muito legal. Para você jogar Crazy Run, para você jogar várias coisas. Ela é muito maneiro mesmo. E terão novos minigames no desafio Gravidade Zero, pessoal. Vai ter novos minigames. E aí, essa armadura vai ajudar de montão vocês. Por isso, vocês têm que ficar muito, mas muito ligado mesmo. Beleza? Então, peraí. Deixa eu concentrar aqui, pessoal. Porque eu sou Team Volts, olha só. E eu caí no time azul. Eu caí no time azul. Só que a minha, ela ao invés de ir para o outro lado, ela está vindo junto comigo. Ah, ela foi agora. Beleza, beleza. Eu tenho que treinar, pessoal. Para a gente ganhar do Team Plemme aqui, ó. Olha só. Eu preciso ficar muito bom. Opa. Aqui, ó. Agora sim, ó. Olha só. Peguei o Power Up aqui, ó. Power Up de... De... De tiros. Power Up de tiros, olha só. Agora a gente vai muito rápido aqui, ó. Muito rápido aqui. Essa é a minha estratégia. Eu sempre vou por aqui, hein. Ah, eu vou e pego tudo aqui. Aí, beleza. Quando está acabando o Power Up, aí eu venho aqui, ó. Ó, ó. Pula aqui. Atira aqui, atira aqui. Atira aqui, atira aqui. Beleza. Corre. Pega mais Power Up. Aqui, ó. Agora volta atirando em tudo, pessoal. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Se bem que eu errei dois tiros. Mas olha isso aqui, ó. Olha a velocidade, pessoal. Olha a velocidade. Olha isso. Eu estou treinando muito aqui, ó. Para a gente ganhar todos os desafios contra o Team Flame. Olha só, pessoal. Olha o tanto de ponto que eu fiz. E já estou no robozinho. Olha só, olha só, olha só. Para você ver como essa armadura super ajuda aqui na Freezy Fun. Vocês viram? Como super ajuda aqui na Freezy Fun. Então vamos aqui. A gente precisa atirar muito. A gente precisa atirar muito. Vai, vai, vai. Atira muito, atira muito, atira muito. Olha só, ela está atirando lá de cima. Está atirando lá de cima. Olha só, atira muito, atira muito. Vai, 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 vai. Boa. Olha o tanto de pontos que eu fiz. E ainda tem 32 alvos que a gente pode conseguir aqui, ó. Olha só, estou vendo mais ali. Beleza. E aí essa armadura vai ajudar muito vocês. Olha, tem mais aqui, ó. Beleza. Para cá também tem. Você viu? Você viu como essa armadura ajuda aqui na Freezy Fun? Ela ajuda mais do que na Freezy Run, eu acho, hein. Olha só, tem mais ali, ó. Tem mais ali, ó. Deixa eu correr para lá que está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que não vai ter como ganhar de mim aqui, ó. Agora. Olha só. Tem mais ali. Caraca, olha o tanto que tinha aqui, ó, pessoal. Olha o tanto que tinha. E o pessoal não viu. Então eu vou ganhar com tranquilidade. Olha isso. Com tranquilidade. Olha como é fácil pular nos lugares, ó. Olha só. Peguei aqui o Power Up. Ainda não consegui acertar isso aqui, ó. Ainda vou pegar mais um aqui, ó. Olha só. Fiz a limpa, pessoal. Fiz a limpa. Meu Deus. Só tem três alvos agora. Só existem três alvos. E eu fiz a limpa. Olha só o tanto de ponto que eu fiz, pessoal. 1.305 pontos. Cara, foi uma lavada. Eu joguei demais. Joguei demais mesmo. Então, olha só. Porque agora eu vou soltar o segundo código. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. Que é o Space Travelers. É isso mesmo. Space Travelers é o segundo código que vai liberar pra você algumas peças dessa armadura aqui, beleza? E vai ficar faltando, vai ficar faltando o peitoral. É isso mesmo. Vai ficar faltando o peitoral, pessoal. Com o peitoral você completa aí a sua armadura. Mas o PKXD não liberou ainda o código pra vocês. Mas eles vão liberar logo, logo. Vão liberar logo, logo. E assim que liberarem, eu trago correndo aqui pra vocês, beleza? Então é isso. Não se esqueçam de deixar bastante... Olha meu vídeo aqui, ó. Meu vídeo aqui, ó, pessoal. Tá na telinha. Meu vídeo tá na telinha. Graças a vocês. Vocês me ajudam bastante. Então a gente aparece mais vezes aqui. Por isso que vocês têm que deixar bastante gostei para o meu vídeo aparecer mais vezes aqui, tá vendo? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E comentar a palavra secreta, hein? Comentar a palavra secreta, beleza? Então tô indo nessa. Falou e fui! Abraço, pessoal. E lembre-se, se quiser jogar com a gente aqui na próxima atualização da Gravidade Zero, é só clicar no botãozinho Seja Membro e vir jogar comigo aqui, porque vai ser muito legal. Vou chamar todos os membros pra jogar. Tem que ficar muito ligado, tá bom? Então tô indo nessa. Falou e fui! 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 Se inscreva no canal.